Eu queria falar com o torcedor palmeirense? Opa, fecha a quiminha aqui. Aê, beleza? Só não vou colocar no ombro aqui que não precisa. E aí, torcedor palmeirense? E aí, galera que acompanha lá o Verde Ventura do Ventura? E aí, Thiago? Há dois meses atrás eu falei de Gabigol no Corinthians, no Palmeiras. Era isso que eu ia puxar. Há dois meses atrás, Rafael Vieira, vulgo Jucanalha, disse, vos disse, o mensageiro da polêmica chegou aqui e falou... Do apocalipse. O Gabigol vai pro Palmeiras. E aguarde porque o Neymar vai parar no Flamengo. Vocês lembram disso? Lembro. Você lembra disso, Souza? Claro, pô. Você lembra que eu te liguei e você estava ao vivo lá no programa do Neto? Com certeza. Falei, Souzinha, e é o que eu sempre faço, né? Antes de eu vir soltar aqui, eu já mando no peitão do meu parceiro. É mesmo? É mesmo? Não é verdade? A galera me xingou pra caramba também. Igual eu fiz com você. E o Gabigol no Palmeiras foi tão... Aí, há tempos atrás, eu falei, ó... Qualquer hora, mais hora, mais menos aí, vocês vão ver o Gabigol com a cabeça do Corinthians. Você lembra? Você já tinha me falado, já tinha... Mas é palpite ou informação? Ah, irmão, a gente só trabalha com as ideias mil graus. Informação. Ah, tá. E tem muita bomba aí que ele está aguardando. Eu sou do Airsoft, irmão. Tem uma missão no Airsoft que você tem que pegar a senha da bomba e desativar uma bomba. Então eu estou muito conectado com essas coisas. Você está sem ver essa bomba. Se quiser ir no Airsoft com nós é maravilhoso, irmão. Mas, Juca, os flamenguistas não estão muito tristes, não. Não, estão muito felizes. Estão muito felizes. O Uber não tinha nada a ver com a conversa. Ela estava de boa, ela estava de boa aqui no aeroporto. Quando a gente entrou no assunto de time, porque eu falei assim, é, eu quero ver hoje lá no programa, na hora que eu falar que o Gabigol está quase certo com o Palmeiras, como é que vai ser hoje, né, corpinho? O Uber deu um... Friou assim, ele falou assim, mas tem que ir mesmo, irmão. Vai com Deus. Mas vai com Deus, irmão. Vai com Deus, tem que ir logo. Aí, ainda, já é, irmão. Qual foi, irmão? O mais respeito mesmo? Pode ir mesmo, irmão. E sabe que no Palmeiras... Caraca. É muito dividido para o torcedor, viu? Muitos querem ele e muitos não querem o Gabigol. O torcedor palmeirense é louco, irmão. Hoje, inclusive, vou conversar com ele sobre isso. Porque tem muita gente que não quer o Gabigol com a camisa do Palmeiras. Você vai fazer um jogo hoje? Vou. Você vai lá no... Daqui vou direto para o Allianz. Faz um para mim também? O quê? Um estádio? Um jogo. Fazer um jogo, é. Vamos fazer um jogo, amigos do Danilo contra amigos do Souza? Olha, que eu monto um time bom, hein. Boa. Um time bom. O que você vai perguntar para quem lá? Não, vou perguntar para os palmeirenses se eles queriam, se eles querem o Gabigol no Verdão. Porque está muito dividido também. O Thiago Ventura falou que não quer que seja Gabigol. O Thiago Ventura falou que não quer que seja Gabigol. Ele falou que ao vir para o Palmeiras tem que ser Gabriel Barbosa. Ou Barbosa. Lá na rádio... Eu tenho que Gabigol... É, para não ter que associar. Lá na energia é muito dividido. O Domênico Gato, que é o narrador do Palmeiras, não quer o Gabigol de jeito nenhum. E o seu Bento, comentarista palmeirense, quer o Gabigol. Entre essa divisão aí, entre essa polêmica, torcedor flamenguista diz que quer que ele vá embora. Mas alguns torcedores flamenguistas o comparam com o Zico. É um grande ídolo. Não dá para negar que ele faz parte da história do Flamengo com títulos importantíssimos, tal como a Libertadores. O torcedor palmeirense já odeia, não quer saber falar desse cara. Não precisa, não quero. Mas vai vir e se vir, pode ser que o Cruzeiro possa atrapalhar essa transição. Então, calma que você está nervoso. Eu não sou de fofoca aqui, mas estou falando para vocês. Porque a treta está entre Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras já está preparando aí sua festa de chegada, tal, tal, tal. Mas o Cruzeiro pode me já nesse contrato aí, mano. Então, presta atenção. Temos aspas aí, temos uma frase do empresário do Gabigol, não é isso mesmo? Corpo de pai Alexandre Richard, que está me vestindo hoje, graças a Deus. Entre aspas. Até em prol desse respeito que temos com o Flamengo, de não conversar com outros clubes até julho, e imagino que se abre um novo ciclo a partir de 1º de julho para a gente resolver o futuro do Gabriel. O futuro do Gabriel não vai se resolver em dezembro, disse o empresário do Gabigol. Senhoras e senhores, hoje é 1º de julho. Agora, Juca, por que o Santos entrou na parada? Não, não tem que ir só para poder. É porque... Não, Bílian, 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 você não. É só para brincar. Você é uma nossa vergonha entrou, pô. Eu quero saber de você e do Corpo de Pai. Custa de nada, mano, eu também quero. Sérgio Malano que plantou essa notícia. A gente ainda tem um grupo desde 2015, que é um grupo do Brucarelli, que tem muita gente lá no grupo do Brucarelli. Tem policial, tem médico, tem jogador de vôlei, tem jogador profissional, jornalista, tem tudo. Tem o Fred, tem todo mundo. Tem um celular despertando que se pá até o meu. E lá eu falei, cara, o Imbuguaçu Futebol Clube demonstrou o interesse do Gabigol. O Botafogo de Guaranazes demonstrou o interesse do Gabigol. O Flamiguinho da Vila Missionária, o Chaparral da Favela do Arrebento demonstrou. Está todo mundo querendo o Gabigol. Mas bala mesmo aqui, tufão, manga, faz-me rir aqui, foia, papagá. É só o Cruzeiro que está vindo nessa avalanche ou o Palmeiras, porque a Dona Leila pode mandar o lance. Você acha mesmo que vai vir para o Palmeiras ou você acha que pode pintar outra reviravolta aí, Danilão? Eu acho que vem, eu acho que vem. Eu acho que no Brasil, o time que o Gabigol pode jogar é o Palmeiras. Eu acho que é o time que tem bala para trazer ele. A Leila, a gente sabe que não é a Leila que resolve, que ela só assina. Ela assina o cheque, mas quem escolhe na vitrine é o Leão. Exato, quem entende mesmo, quem fala é o Abel. E eu acho que o Abel queria o Gabigol no elenco, cara. Eu acho que vai ser... Cara, ele fez tudo a respeito ao Rony. Ele fez o Rony se tornar um artilheiro imprescindível na Libertadores do Palmeiras. Com o Felipe Anderson. Maurício. Maurício. Estevam. Gabigol. Pelo menos por um ano. Rafael Veiga. Cara, meu Deus, cara. Mas, mano, eu estava pensando aqui, tipo... O Gabigol, ele... Tudo bem, está aí numa má fase, né? No Flamengo. Acho que isso também pesa ali na hora do torcedor do Palmeiras falar, pô, a gente vai trazer um cara, pagar uma bala e tem cara aqui que está jogando melhor, tá ligado? E vai ganhar mais que o cara. Eu já vi que o Palmeiras até estava pensando em dar um salário menor do que ele está pedindo porque ele não pode ser dos top salários do elenco porque o elenco ganha tudo e o Gabigol não ganhou nada no passado, por exemplo. E a história do Gabigol é no Flamengo, ponto. Exato, ponto. Porque no Santos também ele... Eu falo que ele é o Edmundo de um clube só. Porque o Edmundo foi polêmico, mas foi decisivo no Vasco, no Flamengo, no Palmeiras. O Edmundo tem uma história até em seleção brasileira. Aliás, em 98, eu estou puto com o Parreiro com o Zagaro porque em 98 era para ele jogar a final no lugar do Ronaldo, irmão. Não, primeiro que era para ter levado o Romário já. Também. Já era para ter levado o baixinho, mas tudo bem. Aí não leva o baixinho e deixa o Edmundo no banco. Foi foda. Então assim, o Gabigol, ele é o Edmundo da nova geração, só que ídolo de um clube só. Só um, exato. E o clube que ele poderia voltar, Bira, era o Santos, pô. Só que ele falou que não vai jogar a Série B. Também acho que o Santos também está louco porque... Desculpa, você reduz o salário do elenco inteiro. E chama o Gabigol. Aí do nada você vai e faz uma proposta de 2 milhões de reais por mês, Gabigol. Para inflar o elenco de novo, para ficar a folha salarial maior do que a que caiu, que era a maior da história. Não dá, mano. Pô, não tem como. E eu acho que vai pintar Cruzeiro na jogada, eu também tenho essa impressão. Principalmente por causa do rolê do Dudu ali. Ficou meio entragado o Pedrinho varejista lá, dono do Cruzeiro. É, pode... O que pode acontecer? Vou falar aqui para vocês. O que pode acontecer aqui, o Sozinha, Bira e Dani Souto? E o cara que está bem vestido hoje, corpo de pai. Obrigado. Essa parada do Dudu ter desistido de sair do Palmeiras e eles já terem anunciado no Cruzeiro, pegou mal para o Cruzeiro no sentido de que, assim, porra, colocou a carroça na frente dos boi. Tudo leva a crer que o futebol é muito maluco, mas às vezes a gente consegue ser previsível dentro das merdas que a gente é acostumado a ver. Pode ser que o Palmeiras, negociando com o Gabigol, dentro desse caminho aí, ao invés dele pegar a Dutra direto e vir para a Barra Funda, vai que esse cara me pega a Dutra, Castelo e volta e pega o retorno sentido Três Corações e vai parar lá em Belo Horizonte e o Cruzeiro assina com o Gabigol e atropela essa... Porque com o Dudu... Com o Dudu... Você lembra, né, Souza? Dudu estava entre São Paulo e Corinthians. A briga era São Paulo e Corinthians para contratar o Dudu que estava no Grêmio. O famoso chapéu, né? E o que aconteceu? Toma. O Palmeiras traz o Dudu. E o Palmeiras tem esse chapéu de... O Palmeiras tem essa de contratar ídolos do rival? Trouxe o Cafu do São Paulo, trouxe o Rivaldo que estava no Corinthians. O Aroca no Santos quando... O Aroca do Santos. Trouxe o Michel, o Barça do São Paulo, o Lucas Lima que veio do Santos. Então para vir o Gabigol é um dois. Eu gostaria de saber do público, da galera... O Paulista também, o Paulista agora também saiu do São Paulo, foi para lá, né? Caio Paulista. Caio Paulista. Caio Paulista, que a galera também está amando, hein? Está amando, hein? Galera está amando. Então isso aí, rapaziada, ó. Essa aí foi boa. Firmeza! Firmeza! Imagina que eu estou aqui, carregando aqui, dois sacos de cimento nas costas, a galera falou assim, não, você é louco, esse cimento é bom para me bater a minha laje lá. Pai, o cara está a 10km de casa. Leva andando então. Forte abraço aí, Caio Paulista, estamos juntos. Está feliz para caramba, né? O torcedor palmeirense ama o Caio Paulista. Muito obrigado, estamos juntos, obrigado por tudo. Mas assim, o Palmeiras tem essa forma de repatriar um ídolo do outro clube, né? Hoje, hoje, eu posso falar para vocês assim, eu acredito que essa treta entre Cruzeiro e Palmeiras vai render durante essa semana. Então, o assunto dessa semana é Gabigol, para onde você vai? Se é São Paulo ou Minas Gerais? e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.